Música 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 E quem tira essa dor, se levanta do tempo Porque falta é com a arte, vai ser a verdade, enfrentar o momento Só queria dizer que eu sei que te amo, e não vejo isso aí O nosso lado é um prato, o nosso amor é um prato, e é minha vida Não se volta com a luz pra mim, se você é louco, o meu filho é cruz Não esquece nada do seu prazo, e eu peguei você, e eu digo ao desejo O nosso lado é um prato, o nosso lado é um prato Amado é um prato, o nosso amor é um prato A sua imagem, não sai do meu retomento E quem tira essa dor, se levanta do tempo Porque pode morar, se vai ser a verdade, enfrentar o momento Só queria dizer que eu sei que te amo, e não vejo isso aí O nosso lado é um prato, o nosso amor é um prato, e é minha vida Não se volta com a luz pra mim, se você é louco, o meu filho é cruz Não se volta com a luz pra mim, se você é louco, o meu filho é cruz Não se volta com a luz pra mim, se você é louco, o meu filho é cruz Não esquece nada do seu prazo, e eu digo ao desejo Que eu digo ao desejo A CIDADE NO BRASIL